A profissão é uma profissão maravilhosa pela capacidade de proteção que tem com os nossos clientes. Saber que eu estou garantindo a vida e o patrimônio das pessoas. Estou tranquilizando essas pessoas. É tão importante como qualquer profissão, como médico, como advogado. Tem que fazer bem feito. É trazer a tranquilidade para o consumidor final. Poder garantir o patrimônio dele. Quando eu vou oferecer um produto para o meu cliente e faço um gerenciamento de risco, quer da vida profissional ou quer da vida pessoal dele. Ser corretor de seguros é ser um agente do bem-estar social. E o patrimônio da segurança é a qualidade de proteção social. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.